Onde o seu respiro dá, minha filha na rua Nas forças de sempre, nem minha nem tua É de coragem, minha filha na rua Já mais se mistura ao lado dela Viver-te a cor, me derrubou a fé Não me enganar Não me enganar Não me enganar, minha filha na rua Está encurtada, desde o brilho da igreja Nas forças de sempre, nem minha filha na rua Nas hermosas de vida em tua igreja Tua nova, minha filha na rua 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 O amor é mais frio, mais frio, mais frio É o amor Prova! Prova! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. E é assim que enchemos o Largo do Convento, com a 15ª edição das Marchas Popular, que você que diz, este ano com o tema O Nosso Alentejo.